O meu nome é Fernanda de Castro, sou integrante do MetaSol e Quarteto, formada também pela Sim A Eli, pianista, Fernando Freitas no Contrabaixo e Caio Milan na Bateria. O grupo surgiu em 2016, eu já conheci a pianista, a Sim A Eli, a gente já tocava junto, conhecemos depois o Fernando e o Caio e nos reunimos inicialmente com a proposta de desenvolver o projeto do bowling, da suíte do bowling para flauta e piano, bateria e contrabaixo, que é uma peça super interessante e ainda pouco executada. E deu super certo o projeto e a gente resolveu levar adiante fazendo uma pesquisa de repertório para essa formação, tanto do que já existe escrito para essa formação e também convidando arranjadores e composores para escreverem para nós novas peças, sempre nessa linha do crossover. O repertório que fica entre o erudito e o popular, que trabalha com essas duas linguagens. O nome MetaSori, a gente queria um nome que representasse o grupo, então a gente escolheu Meta porque representa fusão, mistura, que tem a ver com o estilo, com o repertório que a gente faz, mesclando erudito e popular, e Soori que significa som em coreano, e um dos integrantes, assim, na Elia é coreana. Então a gente queria colocar também, representando a nossa identidade, que tem pessoas de várias culturas no grupo, brasileiros e uma coreana, então daí surge o nome MetaSori. Eu acho fundamental conhecer bem o seu instrumento, saber bem como o seu instrumento funciona, e também buscar formação como professor, porque a formação como professor é diferente da formação de performance, da performance do intérprete. Acho que também é bacana manter sempre em mente, que cada pessoa aprende de uma forma diferente. Então acho que uma característica dos bons professores, de um bom professor, é que ele tem muitas ferramentas para conseguir acessar aquele aluno e transmitir o conhecimento. É importante estudar bastante, se preparar muito bem, para que no momento da performance você possa se desprender de todas as preocupações técnicas e se conectar, se entregar totalmente à música e se conectar com o público.